Estamos aqui, ao pé do Parque Eduardo VII, junto ao pavilhão Carlos Lopes, um dos sítios mais queridos dos lisboetas. Este pavilhão esteve abandonado durante muito tempo e havia uma grande pressão para que se fizesse alguma coisa. Em 2017, Fernando Medina e o seu executivo resolveram que era hora de dar uma nova aparência ao pavilhão Carlos Lopes. Mas sabiam que eram precisas muitas dezenas de milhão de euros para fazer do pavilhão Carlos Lopes um grande centro de congresso ou um grande centro para eventos desportivos. Não havia. A opção de Fernando Medina foi enterrar aqui 10 milhões de euros, sabendo que não poderiam dar grande utilização porque havia problemas estruturais que eles não queriam resolver. Trouxeram para aqui e bem o núcleo das coisas do atleta, do nosso querido Carlos Lopes. Mas no resto, este pavilhão não consegue ser operacional e a Câmara não consegue fazer aqui muitas coisas nem rentabilizar. Não é o centro de congressos de que Lisboa precisava. Aliás, mal o acabaram de fazer, disseram logo que era preciso construir um novo centro de congressos. A Câmara não consegue rentabilizar nem dar uso a este espaço. A única coisa que sabe fazer, para além dos 10 milhões de euros que já aqui entrou em obras, mas que não servem para grande coisa, a única coisa que tem feito são eventos de pura propaganda de Fernando Medina e da Câmara de Lisboa. É aqui que agora é feita a moda Lisboa ou, mais recentemente, a Gala Michelin. A reconhecida Gala Michelin veio para Portugal porque Fernando Medina pagou 400 mil euros para que se fizesse aqui a Gala Michelin. Fernando Medina queria ter uma fotografia com chefes famosos, fazer propaganda, sobretudo à sua pessoa. E passou o cheque, foram 400 mil euros. E é para coisas destas que tem servido o pavilhão Carlos Lopes.